Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda e este é o meu canal Feira em Três Vozes. Sejam todos muito bem-vindos! Hoje eu trouxe a canção O Filho do Homem de Arte Trio. Eu já trouxe essa canção anteriormente aqui no canal, na versão de Gilmar Brito. Vou deixá-la na descrição para quem quiser utilizar essa versão. E por acaso encontrar essa outra. Entendeu para entender, né? Enfim, a linha melódica é exatamente a mesma. O que vai mudar é quem vai fazer o quê. Então, sem mais delongas, vamos começar. Feira em Três Vozes Eu não mereço tanto amor Eu não sou digno do seu perdão A dor que passou meu Rei e meu Senhor Sempre o adorarei com amor Eu não mereço tanto amor Eu não sou digno do seu perdão A dor que passou meu Rei e meu Senhor Sempre o adorarei com amor O Filho do Homem me libertou verdadeiramente 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 Posso enquer Minhas mãos aos céus Levantar a minha voz em adorar Levantar a minha voz em exaltar Levantar a minha voz só pra dizer Livre eu sou Eu não mereço tanto amor 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 A dor que passou meu Rei e meu Senhor Sempre o adorarei com amor O Filho do Homem me libertou Verdadeiramente Verdadeiramente Posso enquer Minhas mãos aos céus Levantar a minha voz em adorar Levantar a minha voz em exaltar Levantar a minha voz só pra dizer Livre eu sou Tate adorar Tate adorar Tate adorar Tate adorar Eu sou livre Sou livre Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Eu sou livre Sou livre Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Eu sou livre Sou livre Pra te adorar Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu não mereço tanto amor Eu não mereço tanto amor Eu não mereço tanto amor Eu não sou digno de seu perdão A dor que passou meu rei e meu senhor Sempre o adorarei com amor O filho do homem me libertou Verdadeiramente, verdadeiramente Posso erguer minhas mãos aos céus Levantar a minha voz em adorar Levantar a minha voz em exaltar Levantar a minha voz só pra dizer Livre o sol Eu não mereço Tanto amor Eu não sou digno do seu perdão A dor, a dor que passou meu rei e meu senhor Sempre o adorarei com amor Tomei me libertou Verdadeiramente, verdadeiramente Posso erguer minhas mãos aos céus Levantar a minha voz em adorar Levantar a minha voz em exaltar Levantar a minha voz só pra dizer Livre o sol Livre o sol Eu sou livre, sou livre Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar Eu sou livre, sou livre Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar Eu sou livre, sou livre Eu não mereço tanto amor Eu não sou digno do seu perdão A dor que passou meu rei e meu senhor Sempre o adorarei com amor Eu não mereço tanto amor Eu não sou digno do seu perdão A dor que passou meu rei e meu senhor Sempre o adorarei com amor O filho do homem me libertou verdadeiramente Posso requer minhas mãos aos céus Levantar a minha voz e adorar Levantar a minha voz e exaltar Levantar a minha voz só pra dizer Livre eu sou Eu não mereço tanto amor 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 Eu sou livre, sou livre Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar Eu sou livre, sou livre Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar Eu sou livre, sou livre Pra te adorar, pra te adorar Pra te adorar, pra te adorar Eu sou livre, sou livre O seu perdão, a dor que passou meu rei E meu senhor, sempre o adorarei Com amor, o filho do homem Me libertou verdadeiramente Verdadeiramente Posso erguer Minhas mãos aos céus Levantar a minha voz e adorar Levantar a minha voz e exaltar Levantar a minha voz só pra dizer Livre eu sou Eu não me aratou Tanto não, eu não sou digno Do seu perdão A dor, a dor que passou meu rei E meu senhor, sempre o adorarei Com amor, o filho do homem Me libertou Me libertou Verdadeiramente Verdadeiramente Posso erguer Minhas mãos aos céus Levantar a minha voz e adorar Levantar Levantar a minha voz e exaltar Levantar a minha voz só pra dizer Livre eu sou Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Eu sou livre Sou livre Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Eu sou livre Sou livre Pra te adorar 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 Eu sou livre Sou livre Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar Eu sou livre, sou livre Pessoal, então só explicando, o tenor entra somente nos dois coros e no pra te adorar, certo? Eu cortei, nas explicações, uns pardes pra te adorar, que tinha pra frente Aí vocês fazem quantas vezes você quiser, se quiser seguir o playback, tem mais alguns pra frente É só seguir certinho e fazer o finalzinho do jeito que eu ensinei, certo? O tenor, no segundo coro, o filho do homem vai ficar alto o tom Aí vai ter que usar o falsete, bem falsete Gente, quem não sabe ainda o que é falsete, tenta fazer uma voz imitando de menina Por exemplo, tá lá O filho do homem Vocês vão entrar na voz, certo? Essa é a parte onde eu tenho certeza que vocês vão ter que usar o falsete pra poder alcançar Porque é realmente alto O filho do homem me libertou verdadeiramente Certo? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem aquele like que é importante pro crescimento do canal E também compartilha com seus amigos Pra que mais gente possa nos conhecer E se você ainda não é inscrito no meu canal Se inscreve! Porque não se inscreveu ainda E até a próxima! Tchau 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 Tchau